Oi pessoal, estou de volta com mais uma notícia para você. Aqui você fica bem informado. O cantor sertanejo Luan Santana passou por um momento tenso na madrugada desta quinta-feira durante seu show em Cianorte, no estado do Paraná. Durante a apresentação do cantor, parte da iluminação do palco pegou fogo e assustou o público. Ao perceber o que estava acontecendo, Luan Santana interrompeu a apresentação. A equipe do sertanejo afirmou que uma lâmpada da estrutura superaqueceu no momento da chuva de papéis picados, que serve como efeito visual durante a canção chuva de arroz. O fogo começou justamente no momento do efeito. Os papéis em chamas voaram em direção à plateia, causando tensão entre os fãs que estavam colocados na grade. O show foi interrompido por alguns minutos até os brigadistas apagarem as chamas. Luan esteve no palco durante todo o momento. De acordo com a assessoria do cantor, ninguém se feriu e a apresentação seguiu normalmente. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Participe com seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Volto em breve com mais notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.